Música Mas não é isso? Música Olha em geral, ficou bom lá em cima Só se vive uma vez, então levanta a mão pras 10 minutos Vem, 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 vem O o o o o, o o. Cê tem duas opções qual que cê vai escolher vai morrer na Natal? Athar. Uh oh oh ohzinho que prazer. Hum, hum. Hã, hã. Hoje eu cheiro por aqui, eu te aniquilo Cê falou que teu vulgo é tipo o rio Nilo Parceiro, eu chego aqui te matando, cê tá de fundo Cê é Nilo, que eu já tive autoridade no assunto Tá vendo? Eu passo meu brinstal e contratou Hoje eu junto e você voa lá pro sul Até porque eu cê é Nilo, você perde a linha Eu fiquei sabendo que foi tu que matou a jardinha Não, nada a ver aqui o que cê fala, Nilo Aqui já intercala por isso ainda admissível Porque cê é teu vacilo Falar de Rio Nilo, escuto isso sempre Mas achei impossível Então, por isso que você é um detestado Você perdeu pra mim que agora tá sendo testado Se cê ganhar de mim, vai ser contestado Nilo, já escutei cinco vezes no meu estado Tudo bem, cê é louco, vai cair com salvo Então cê tem estado morto, tá vendo? Parceiro, eu te elimino, você só pensa em você Você é um megalomanilo Não, nada a ver aqui o que cê fala Por isso que agora você já vai pra vala Por isso que eu faço algo alternativo E hoje o mar morto se torna um mar vivo Meu parceiro, eu mando aqui seu sensei Cê sabe o mar morto? Fui eu que matei Eu falo que o verso é louco aqui, mas é louca Pra quem pra vala se o cheiro tá na tua boca? Não, nunca se matou Por isso que agora você nunca intercalou O menino eu sei Nunca matei Foi tu que matou e eu que ressuscitei Não tem problema meu povo Cê ressuscitou e eu vou te matar de novo Botei do sotaque Pra fazer revolta Pois já meu parceiro, esse é foda e bate e volta E cê bate e volta Nunca aqui que tem revolta Por isso que eu mostro que cê tá tampando Gostou do meu sotaque Você tá vacilando E hoje cê perdeu pro sniper paraibano Eita poxa Agora eu vi vocês, hein Agora eu vi vocês Pataia daquele jeitão Vamos que vamos então Barulho pra essa votação E votem pra quem vocês gostaram mais Barulho pra quem gostou das rimas de Sabuó Não gostou, palmas, palmas Diferenciadamente Barulho pra quem gostou das rimas de Nilo É isso então, Nilo 1 a 0 Nada tá perdido Família, vamos falar pra eles Manda avisar que tudo que vai Então vem geral com a mão lá em cima Se você olhar pra pessoa que tá do seu lado E ela tiver com a mão lá embaixo Cê fala assim, cê tá moscando, hein Cê tá moscando Quem não passa a energia Tá sugando a energia Eita Eu vim de atenção, palma em cima Vem Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vou colocar. Eu morr the alcohol Vem, vem Caralho Caralho ETHE CARALHO ESTE CARALHO Já vou te destruir fazendo fim Por isso que agora você já vai colidir Esse é o sabor que sempre rima bêbado Mas hoje você tá batalhando com o Rock Lee E você vai ver que eu já trago até o flow Aqui você gostou, o rap é capricho Porque rimando eu sou o bicho Rock Lee, eu sou o Rock Lírico e você é Rock Lixo Rock Lixo, parceiro, eu mando a targa e me alvorosa O lixo vira uma arte numa mão que é talentosa Tá vendo? Eu te falo, parceiro, vem sem comum Eu que sou Rock Lee, eu que te mato, pebo Nova você que é aqui, hoje eu te mato, sóbrio Eu me vejo muito fraco, eu vou fazer o óbvio Tá vendo? Paraibano, eu sou o do cantinho E hoje vou matar o amostradinho Não, mas eu também sei me responder Por isso que agora você não vai responder Por isso que você é só chacota Rock Lee apanhou pro cara, batalhou, garantir se tua derrota Esse é ligeiro, tudo me ganhou Quem ganhou foi o roteiro, você pensou que era cara Aí ficou de mano, você viu que ganhou a batalha A arreia voou no olho, nunca que voou Por isso eu vou gostar, passa a rima boa sempre pra interpretar Mas você não entendeu que você é só um menino Eu que escreve esse roteiro rimando com tarantino Eu vou fazer, eu volto aqui no caminho Fala do principal é querer o roteiro sozinho Você tá entendendo? Eu que te matei no free Tchau Rock Lee, Gai Sensei eu consegui Oh, 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 oh Mas você está mal Hoje eu sou o Hashirama E você que leva o pau Porque eu sou o Jireia Vai me mandar dó Hoje você pedeu pro sábio do Sabuó Sabuó começa esse terceiro round Ae família, como fica mil graus Quando todo mundo vem na vibe Vem geral com a mão lá em cima Vem com as duas mãos lá em cima Quem puder que esse terceiro round vai pegar fogo Vem geral Vamos ver o que de Jardim se separou aí para nós Essa é a história de um ano que me chamava Mas essa é a história de um ano que me chamava Mas não deixava Eu rimo perante os antigos, parceiro faço rap porque isso é o meu ponto de equilíbrio Tá vendo? Tua mente é infécil Esqueça Se é um terreno infécil Então regue que ele cresça Eu faço, eu faço Eu faço a minha parte Você falou do Naruto Então causa um descarte Falou que era Madara Madara é uma alva Você curte o Hashirama Mas tomou no salo toda Sua rima não é esperta Eu percebi Com certeza Sua mente é lerda Mas com certeza Minha mente é esperta Madara é uma alva Madara é quando vê que fala merda É foda Por isso isso é essencial Mostra que eu vou rimando nesse instrumental Porque eu vou te ganhar Que dentro do seu quintal Hashirama você já perdeu Quebrei a tua cara de pau Esse é o meu que a joia de meu braço Sobressai Você não quebra minha cara Meu pai é Rastafari Você sabe que eu te mato Acende uma dedinha Acabei de me cifrar com Esse é meu caminho ninja O que você não aguentou o ataque Eu mostro que com certeza Isso é um massacre Roda de capoeira Vou bater nesse atabaque Naruto eu comecei geninho E terminei rocate Você tem de novo rocate Rock verso raro Você tem de novo rocate Pra morrer por Oshimaru Você veio aqui na leste Para ser amassado Você falou de capoeira Pega o martelo cruzado Porque agora eu já desmonto É tipo um paciente Eu já vou marcar um ponto Eu acho que com certeza é um ponto Murica meu Martelo rodado Sempre deixa os pregos tontos Seu verso não me atinge Você não marca um ponto Vem no lance livre Você é sem reticências Eu falo no caminho Reticência é meu freestyle E arremesso em três pontinhos Não Sinta você não Eu estou com clore Depois que você perder Você vai ler Augusto Curry Mas eu vou te matar Porque você é um bombão Tu tentou arremessar E só desce um é bom Fechou Fechou fechando naquela rede Energia de mil graus em família Mandaram mandando em todo mundo Os MCs da plateia E vamos que vamos Bora que bora Agora na votação Que é com vocês Esse terceiro Quem que leva em Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Sabuó Diferenciadamente Barulho pra quem gostou Das rimas de Nilo Só pra confirmar então Barulho e mão lá em cima Pra Sabuó Fechou Baixou no visual Barulho e mão lá em cima Pra quem gostou das rimas de Nilo Nilo passando pra próxima Mas aí minha família Muito barulho pro Sabuó Boaulho Boaulho